Domingo da Sorte traz pra você sorteio Rio Grande do Norte. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. Segundo prêmio a TV Smart 32 polegadas. E no terceiro prêmio a Bike Aro 29. 6 extras de 500 reais cada. 10 giros da sorte e 50 reais. Garantula apenas 1 real e 50 centavos. 22 de janeiro às 21 horas. Realização Instituição Alex Alves. Obrigado.